Aqui nos estúdios internacionais dos Estados Unidos da América que estão aqui no Youtube A todos vocês que nos assistem aqui também no Facebook Deus abençoe a sua vida, Cântico de Sião chegando na sua casa, chegando no seu lar Mais uma vez nesta noite, para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus é Rei, Ele é Deus, Ele é Senhor E estamos aqui mais uma vez com esse programa que traz a você sempre a palavra genuína de Deus à sua casa e ao seu lar A todos nossos irmãos que hablam espanhol, da língua espanhola, Deus lhe bendiga em nome de Jesus, o Hijo de Deus Muitas graças de la parte de Jesus, porque Jesus é o Hijo de Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia A todos nossos irmãos caberdianos, portugueses, brasileiros que falam a língua de Camões Brasileiros aqui em New Bedford, Massachusetts A todos vocês que falam a nossa língua, Deus abençoe a sua vida para hoje e sempre A todos nossos irmãos portugueses que nos assistem lá em Portugal A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, esteja no seu lar, hoje e sempre, Aleluia Oh, my beloved brother, my beloved sisters in Christ, my beloved brother, my beloved sister in Christ, God bless you All people that are watching this program, Aleluia Ah, you are welcome in the name of Jesus, you are welcome in the name of Jesus, the son of the living God, the one that is alive, the mighty power, Aleluia Jesus is the mighty power, He is everything, I would like to welcome you to ride one hour with us, navigating in the spirit of God, Aleluia Be blessed in Jesus' name, Aleluia Seja abençoado no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O que vive e que reina para todos sempre, o que está sentado e revestido de glória e de poder Meus amados irmãos, nós estamos aqui numa luta contra o mal aqui no mundo E nós precisamos da misericórdia do Senhor Olá, Madalena, Deus abençoe a sua vida De Maranhão entrando aqui agora, Madalena Irmã Socorro Santos, Deus lhe abençoe, glória a Jesus Nós iremos orar ao Senhor Para darmos continuação ao nosso programa Falando assim a palavra de Deus Que hoje nós temos uma palavra muito linda Que tem por título Comunhão com Deus Aleluia, comunhão com Deus Então, amados irmãos, vamos lá Oremos ao Senhor Abençoando a cada um de vocês Abençoando esses estudos que já estão abençoados para a glória de Deus Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos Por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá Ó Senhor Jesus, quero te pedir neste dia Senhor Jesus, que toda obra do mal Neste momento seja queimada Seja Jesus, extirpada Senhor Pelo poder do teu sangue E que nós tenhamos Jesus Cristo, o Filho de Deus Ó Pai, a proteção divina Ó Deus, nos blinda nesta noite Senhor, com a blindagem do teu Espírito Santo Ó Deus, porque tu és vivo E tu reina para todo sempre Te louvamos, Senhor Te agradecemos, Senhor Jesus E honramos o teu nome Senhor Jesus, eu te peço Senhor, nesta noite Que todos os demônios do inferno Todos os demônios malignos Sejam repreendidos agora Sejam queimados agora Pelo poder e pelo Espírito Santo De Deus, que ó Pai Santo Eu te peço nesta noite, Senhor Envia, Senhor Jesus Ó Pai Santo Deus eterno Fogo do céu E queime, Senhor Tudo que não provém de ti Senhor, me abençoa A minha vida, Senhor Que eu vou falar a tua palavra Senhor Jesus, me toma Nas tuas mãos, Senhor Ó Jesus Tira da minha vida O que não provém de ti, Senhor Ó Deus Que essa palavra Seja uma palavra de fé Uma palavra de ânimo Uma palavra de libertação Uma palavra de cura Ó Deus Para a vida de cada um Dos teus filhos na terra Eu abençoo a cada um Em nome de Jesus E aqui nós voltamos, Senhor Te adoramos Amém E amém, Senhor Jesus Amados irmãos É um prazer muito grande Estar aqui com vocês Cântico de Sion Chegando mais uma vez Na sua casa No seu lar Com a palavra de Deus Aleluia Porque Jesus Cristo é Senhor E Ele continua sendo Senhor Não há outro Jesus, Ele é fiel Ele tem sido fiel conosco Glória a Jesus E nós estamos aqui Para louvar o seu nome Nós iremos ler, irmãos Aqui a palavra de Deus Aqui um versículo somente Ok? Em Êxodo É capítulo 24 E versículo 8 Que diz assim Então tomou Moisés Aquele sangue E aspergiu Sobre aquele povo E disse Eis aqui o sangue Da aliança Que o Senhor fez convosco A respeito De todas estas palavras E subiram Moisés Arão Nadab E Abiú E setenta Dos anciãos De Israel E viram O Deus De Israel Sobre cujos pés Havia Como uma pavimentação De pedra De safira Que se parecia Com o céu Na sua claridade E não estendeu E não estendeu A mão Sobre Ele Os escolhidos Os filhos De Israel Porém Eles viram a Deus E comeram E beberam E o tema E o tema Meus amados irmãos Desta mensagem Hoje Desta pregação Vai ser o seguinte É um tema Bem simples Nós iremos andar Na Bíblia De uma maneira Bem simples O tema é Comunhão Com Deus Aleluia Comunhão Com Deus Comunhão Com Deus Aleluia Louvado seja Deus Este assunto Irmãos Que eu vou lhes apresentar Hoje Está no coração Do ser Humano Ok O que faz O que é Quem ele é Aleluia A Bíblia nos diz Que Moisés E estes servos De Deus Juntos com Os anciãos De Israel Subiram Naquele monte E tiveram O que? Uma tal Comunhão Com Deus Que não podemos Sequer Imaginar Eu li para vocês Agora Há pouco E lerei Mais outras Passagens De Romanos Capítulo 5 Versos 2 Que diz assim Por intermédio De quem Obtivemos É igualmente Acesso Pela fé A esta graça Pela qual Estamos firmes E gloriamos A esperança Da glória De Deus Note Irmãos Obtivemos Acesso Disse ele Note aqui Quero vos falar Da comunhão Do acesso Primeiro nós vamos falar Da comunhão Do acesso Louvado seja Deus Quando Moisés E os filhos de Israel Subiram Aquele monte Buscaram A Deus Uma ocasião Tão linda Que não é possível Nós descrevermos Aqui Isto foi antes Da construção Do tabernáculo Aleluia E por isso Levantaram Um altar Ali E ofereceram Sacrifícios Aspergiram O sangue No povo Fizeram o que? Aspergiram O sangue No povo E hoje Meus amados irmãos Nós temos Acesso a Deus Através de quem? Através de Jesus Cristo O nosso Senhor Sangue Era a entrada Era a entrada pela qual Eles podiam ter Acesso Notem Que eles não subiram Ao alto do monte E não viram Deus Mas se encontraram E comeram Com Deus Aleluia O que que eles fizeram? Se encontraram E comeram Com Deus E a Bíblia diz de fato Moisés e os anciãos Comeram com Deus Aleluia Mas eu sei que muitos dirão De fato não comeram Eu creio Meus amados irmãos Que comeram Quando a Bíblia fala É verdade Eu creio que comeram E foi um elo Ali foi aquele elo De comunhão Mas o que eu quero Que entendam bem É Que eles não poderiam Ter acesso Se não fosse Pelo derramamento De Sangue Aleluia Que abriu O caminho Hoje Seja você quem for Você não pode Ter acesso A Deus Eu li Para vocês Vejam bem A não ser Através De Jesus Cristo Ninguém tem Acesso Ao trono Da graça A não ser Através Do sangue De Jesus Cristo Aleluia Amados No verão Eu quero contar Essa experiência Para vocês Eu estava na praia Vocês viram Alguns viram Eu estava De mãos levantadas Ao pôr do sol Porque quando aqui É verão Eu gosto de ir para a praia E orar Ao Senhor Quando de repente Um homem bêbado Me perguntou Por que que você Faz isto? Perguntou para mim E eu disse Estou falando Com Deus Ele disse Minha Minha mulher Faz isto também Quer dizer A esposa dele Também faz isso Ora A Deus Mas eu não creio Comecei a falar Ele disse Que não queria Que a mulher dele Ele via orar Mas não acreditava E ali eu comecei A falar Para aquele homem De Jesus E ele com lágrimas Recebeu Jesus Na sua vida Aleluia Glória Deus Aleluia Aleluia Ele recebeu Meus amados Deus Os ama Muito Deus Os ama Muitos Os ama Muito Não importa Quem você é E se és um bêbado Se és um drogado Se você é qualquer pessoa Que já não presta Mais para nada Eu quero te dizer Que Jesus Te ama A si mesmo Ele ama Não importa Se você é um homossexual Se você é uma mulher lésbica Ele te ama Da mesma maneira Seja quem for Deus ama você Você entende Que ele ama você Nesta noite Será que você entende Isso? Que Deus te ama? Aleluia E nós devemos A comunhão da alma Amados Aqui nós vemos A comunhão do acesso A comunhão do acesso Aleluia A comunhão do acesso E agora nós veremos A comunhão do testemunho Que está em Lucas 24 e 25 A seguir Que diz Foi depois da ressurreição De Jesus Se uniu E começando por Moisés Não sabe Do que está acontecendo Deus abençoou Aqui também Aleluia Cristo vem Cristo reina Aleluia Então, aqui os anjos, irmãos, eles diziam, Cristo vem, Cristo vive, Cristo reina, aleluia. De novo, irmãos, esta era a mensagem que pregavam eles, ok? Eles diziam, ele vive. Não está morto, mas ele vive, aleluia. Eles contaram e clamaram, dizendo, ele vive, ele reina. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vem, ele reina, Jesus Cristo reina para todos sempre, aleluia. Glória a Jesus. Foi o que Pedro pregou, Pedro disse, ele vive. Foi o que Paulo pregou, Paulo disse, ele vive, aleluia. Foi o que Tomé pregou, depois que venceu a sua dúvida e a sua incredulidade. Ele disse, ele vive e eu sei que ele vive porque eu toquei nas suas mãos. E eu senti, ele está vivo, ele está vivo. E esta é a nossa mensagem de hoje, meus amados irmãos. É nós proclamarmos ao mundo que Cristo está vivo. Se nos afastarmos dela, perderemos toda a força do nosso ímpeto. Perderemos nosso poder se nos afastarmos dela. Ele quer que digamos ao mundo que ele vive, porque o mundo está necessitado de Jesus. O mundo precisa de Jesus. As pessoas estão afastadas de Jesus. Eles estão longe de Jesus. Mas que seja bêbado, que sejam drogados, que sejam prostitutas, que sejam lésbias, que seja homossexualismo. Deus ama você. Ele vive. Ele vive para todo o sempre. Aleluia. Não há Deus como o nosso. Amados, meus amados irmãos, menos poucos de um mês, mais ou menos. Deus me mostrou. Tem mais ou menos um mês, quando nós fazíamos o programa. Deus me mostrou uma colheta. E vocês são provas disto. E a Bíblia nos fala que os campos brancos já estão para a ceifa. João 4,35. A ceifa já está branca. Os campos brancos estão para a ceifa. Tem um hino que diz na harpa assim. É o tempo de cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Bem enquanto Cristo, o mestre, está a te chamar. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão. Aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, afaste e pronto. Alerta, poucos dias são que restam para o cegado. Então, meus amados irmãos, a ceara já está branca. São poucos dias que restam para o cegador. Poucos dias que restam. Então, Deus me mostrou, meus amados irmãos, aquela colheta como vocês sabem. Vi a morte com a foice sobre a terra. E Deus me falou ao meu coração e me disse, grande tempestade virá sobre o planeta terra. Mas vou adiá-la para você poder colher. Deus vai adiar para você poder colher. Quando digo você colher, não é só você. Mas é para que a igreja do Senhor, a igreja na terra, ela possa colher. Repetindo, Deus disse, vou adiá-la à tempestade, para que minha igreja possa colher. E Deus tem me levantado, meus amados irmãos, para dizer ao mundo, para lhes encher. Mas como encher? Com a palavra e os meios de comunicação. Faça tudo que você puder. Esparrame os programas. Nós fazemos os programas aqui, você não faz o programa, mas você escuta, você sabe, você é subscrito nesse canal. Pega esse programa, envie para pessoas que não conhecem Jesus. Envie para aqueles que não conhecem ao Senhor. Você estará pregando juntamente conosco. Deixe o seu gostei, ajude esse canal a impactar vidas. Clique no gostei. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não peço que ninguém deixe likes. Não, irmãos, é necessário que nós deixamos os likes. Ah, eles deixam se quiser, claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio de deixar quando a gente quer, de fazer quando a gente quer. Mas é bom a gente fazer isso. A palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Você pode ter a maior fé do mundo, se você não usar a ação, não está com nada. Então nós temos que usar a ação para a glória de Deus. Vamos encher o mundo com a palavra de Deus, com os meios de comunicação. Vamos usar para que muitos possam ser salvos. E a Bíblia nos diz que Deus nos deu a chave para abrir e para fechar. Apocalipse 11 e 6. Use esta chave. E abra a porta através dos meios da tecnologia. E do poder de Deus. Aleluia. E do poder de Deus. Quando Deus me deu a experiência que eu tive de arrebatamento, meus amados irmãos, que gravei o CD que está para sair, que vocês já sabem, nas plataformas digitais que vão ser colocadas nas plataformas digitais, Deus me disse, filha, não olhe as circunstâncias. Porque eu costumava olhar as circunstâncias, como o Senhor que eu vou fazer, como o Senhor que a gente vai fazer. E quando, o Senhor disse para mim, quando vier as dúvidas, vá além, vá além, vá além das nuvens. Roura, bachuri, canta, lamanais. Vá além das nuvens, o Senhor me disse. Penetre na estratosfera. Vá tão longe, filha, que você nem pode imaginar, porque é lá aonde Deus está. Irmãos, nós temos que procurar chegar mais perto de Deus. Eu tenho procurado chegar perto de Deus. Tem dia que eu estou tão perto de Deus, que eu digo, meu Deus, só mesmo Jesus. Louvado seja Deus. Chegue, atravesse as nuvens, vá além das nuvens, vá além das sombras. Penetre na estratosfera. Vá longe, vá mais perto de Deus. Onde você não pode imaginar, porque é lá onde Deus está. Aleluia. E confie nele pelas coisas que você já viu em sua vida. Você já viu muitos milagres. Aleluia, glória a Deus. Só o milagre da vida, irmãos, é a coisa melhor que tem, que Deus nos deu. O fôlego de vida. Aleluia. O poder de Deus é real. O poder de Deus, irmãos, não tem como nós explicarmos, porque realmente é real. Amados, este ano passado eu gastei muito o que não pude para comprar alguns computadores, para comprar máquinas digitais, câmaras digitais, para pregar a palavra de Deus, para mostrar para vocês um programa melhor, para mostrar para o mundo um programa melhor, para ter uma qualidade melhor. E eu ainda precisava de muito mais, meus irmãos. E Deus me disse. Eu falei, Deus, eu estou colocando todo esse dinheiro nessas computações, nesses computadores. Mas eu falava sempre no meu coração, Deus merece o melhor. E Deus, como já disse para vocês, No matter how much it is going to cost you, the real world will come back. O Senhor falou sempre essa palavra em inglês para mim. Não importa quanto isto vai te custar, a recompensa virá de volta. Eu não estou fazendo nada querendo recompensa de Deus. Eu não estou pedindo nada de volta. Mas isso foi a palavra do Senhor. Então, quando você faz algo para o Senhor, não importa o que você faz. A Bíblia diz que você receberá cem vezes aqui na Terra. Então, é promessa divina. É promessa de Deus. Você vai receber, porque é promessa divina de Deus. The real world will come back. A recompensa virá de volta. Há quem me dera que eu pudesse fazer muito mais. Porém, eu faço o que posso. Na minha simplicidade, com meus pequenos computadores, eu louvo ao Senhor. Oh, glória a Deus. E Deus é glorificado. Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E eu já tenho muitas almas salvas, irmãos. Glória a Jesus. Então, se salvasse uma alma, já valia muito mais do que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. O mundo inteiro perdido. Você já pensou sobre isso? Às vezes, a gente tem dó de gastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas eu digo uma coisa, irmãos. Invista no que você pode investir. Deus vai te dar de volta. Cem vezes mais. Aleluia. Eu estava sempre pedindo, pedindo aos irmãos. E nunca chegava o tanto certo para me comprar os computadores. Eu peguei meu cartão de crédito. Eu fui lá, coloquei. E Deus me abençoou. Glória a Jesus. Há quem me dera que eu pudesse fazer muito mais. O que eu tenho feito ainda é muito pouco o que eu tenho feito para o Senhor. Tem dia que eu digo para Deus que nem ontem eu fiquei a noite toda acordada na palavra de Deus. E eu falei, meu Deus, eu preciso descansar, Jesus. Eu preciso de dormir, Senhor. Porque amanhã ainda vou ficar o dia todo na Bíblia, Jesus. Eu preciso, Senhor. Mas, irmãos, eu não consegui dormir. E eu passei a noite em claro, louvando ao Senhor. Eu disse, Senhor, me dá saúde, Senhor. Há quem me dera que eu pudesse ficar o dia e noite na palavra de Deus. Aleluia. Fazer muito mais do que o que eu posso fazer. E Deus ser glorificado. Porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Não é, irmã Luzia. Glória a Jesus. E eu estou feliz, já estou feliz, porque já ganhei várias almas. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, amados, só há uma mensagem. E sabe qual é a mensagem? Ele vive. Ele reina. Não foi à toa que Jesus me levou para essa experiência de arrebatamento. E me mostrou, cantando juntamente com os anjos. Cristo vem. Cristo vive. Aleluia. Esta é a mensagem do passado e da agora. Esta é a mensagem do passado e da agora. É que Ele vive. É que Ele reina. Aleluia. Esta é a mensagem. Uma mensagem. Jesus não está mais no túmulo, meus amados irmãos. É por isso que Deus me deu essa revelação com este hino, que Ele vive, porque Ele não está mais no túmulo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para todos sempre. Aleluia. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Vocês pensam que Jesus está lá no céu, sentado no trono, só de boa, olhando para este mundo? Não. Ele já está reinando com poder e grande glória. Aleluia. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Você está entendendo, igreja? Vocês que estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Ele vive, foi vituperado pelo meu pecado, foi crucificado, meu Senhor e Rei. Sei, sei, porém que grande é a recompensa, se esperar alerta, vitória terei. Por quê? Porque Ele vive. Irmãos, você quer ser suprido os seus dias com a paz do além? Busque ao Senhor. O Senhor Jesus me deu esse hino quando eu estava em São Paulo. Em São Paulo, o Senhor Jesus me deu este hino. Um dia, quando eu estava cantando para as pedras, eu subia numa montanha muito alta e eu cantava para as pedras, numa luta tremenda, numa criança de seio que mamava no meu seio. E eu cantava naquelas montanhas. E eu dizia, um dia o Senhor me falou, o Senhor disse, filha, filha, um dia você vai pregar para multidões, incontáveis. E eu falei, Senhor, mas como, irmãos? Eu não tinha nem esperança de sair daquele lugar, porque a luta era muito grande, era muito tremenda. Eu estava com o meu esposo que tinha sido mordido de uma cobra, já era com su de osso, quase perdendo a perna. Inchada que não podia baixar naquele local. Minhas três crianças, tudo pequeninas, e nós dormindo num barraco de pau a pique, em cima dos colchões de palha, fazendo a obra de Deus. E o Senhor me disse, não, um dia você vai pregar para milhões de pessoas. Você não imagina, incontáveis. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo esta profecia se cumprindo na minha vida. Eu vejo essa profecia se cumprindo na realidade. Aleluia! E eu cantava, e Deus me dava aqueles hinos lindos e maravilhosos, já me treinando. O Senhor estava me passando no deserto, o Senhor estava me passando pelo vale, o Senhor estava me passando na moinha. E hoje, meus amados irmãos, eu estou aqui, nos Estados Unidos da América, pregando aqui, do estado de Massachusetts, nunca pedia a Deus para vir para os Estados Unidos, nunca. Mas eu orava e pedia a Deus, o Senhor me leva para longe do Brasil. Não sabia para onde, eu não sabia nem o que eu estava pedindo a Deus. E Deus me ouviu. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele vive, Ele foi vituperado pelo meu pecado. Ele foi crucificado numa cruz. Aqueles sacerdotes, eles só podiam se aproximar do tabernáculo depois de derramar o sangue de cordeiros. E nós, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Ele veio, entrou, derramou o seu sangue e através do seu sangue nós podemos entrar agora neste tabernáculo santo e louvar o nome do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel! Eu sofri tanto, meus irmãos, tanto. Deus me usou para orar pelo meu esposo que já ia cortar a perna e ele foi liberto daquele problema. Deus curou ele. Eu dormi naqueles lugares de pau a pique ali naquele barraco que não tinha nem porta. naquele lugar tão estranho onde, quando a chuva vinha, estava molhando tudo. E eu nunca reclamei, mas eu glorificava ao Senhor, eu levantava de manhã cedo, pegava meu pequeno filho no colo, saia por aquelas matas lá em Parelheiros, em São Paulo. Deus abençoe, irmã Isaac, seja bem-vindo a Cânico de Sião. E eu subia numa daquelas montanhas, naquelas pedrarias e eu louvava ao Senhor. Eu louvava, Deus me dava hinos maravilhosos para que eu louvasse o seu nome hoje, na qual eu louvo, glória a Jesus. Tinha a maior vontade do mundo de gravar um CD. Lá no Brasil gravei dois e aqui já gravei mais cinco para a glória de Deus. Estou terminando o sétimo para a glória de Deus. Então, irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus me usou para curar várias pessoas. O poder de Deus era muito profundo na minha vida, porque eu era uma pessoa que vivia de jejum e oração. Não quer dizer que eu não jejum hoje, não. Eu jejum, mas eu já não aguento mais jejumar o tanto que eu jejuava, porque eu já jejuei demais. E Deus tem depósito, irmãos. Deus tem depósito aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque Ele vive. Porque Ele reina. Aleluia. Amados, esta é a mensagem mais importante do mundo. Ele vive. Esta é a mensagem mais importante do mundo. Ele reina. Aleluia. Esta é a mensagem mais importante do mundo, porque Ele vive. E estes que falam mal do Evangelho e que Jesus não é Jesus, eles estão falando do pão da vida. Eles estão falando do reino de Deus. Eles estão se amaldiçoando. Estão falando do pão da vida e da única esperança do mundo que é Jesus. Aleluia. Estão falando do rei dos reis, do senhor dos senhores. Amados e amadas irmãs, se Deus não te entusiasma, o dono da vida não te entusiasma, então o que é que fará te entusiasmar? O que é que te fará? Irmãos, quando eu fui arrebatada, não tem coisa melhor do mundo do que você receber o corpo incorruptível. Meu Deus, não tem coisa melhor no mundo do que adorar a Deus. Se Deus não te faz vibrar, o que é que vai te fazer vibrar? Porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive para todo o sempre. Ele reina. Ele vive para todo o sempre. E é por isso, amados irmãos e irmãs, pastores, missionários, missionárias, obreiros do mundo todo, preguem que Jesus vive para sempre. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele já não tem mais Jesus. A terra não pode conter o Filho do Deus vivo na sepultura. Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Digam ao mundo que Jesus salva. Digam ao mundo que Jesus batiza no Espírito Santo. Digam ao mundo que Jesus cura. Digam ao mundo que Jesus opera milagres. Digam, pastores, sacerdotes, missionários e missionárias, que Jesus responde orações. Aleluia. Glória a Deus. Digam que Jesus é o mesmo. Como ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Ele não está no túmulo. Ele não está morto. Ele vive. Ele reina. É por isso que Deus me deu aquela revelação. Quando Deus me levou aos céus, me mostrando a saída da igreja da terra. E os anjos cantando. E eu fui purificada para entrar, para cantar juntamente com os anjos, dizendo, Ele vive, Ele reina. Aleluia. Aqueles anjos cantavam aquela melodia. Aquela melodia que saía da alma. Oh, glória a Deus. Eles exaltavam o nome do Senhor, dizendo, Ele vive, Ele reina. Aleluia. Essa é a canção do céu. Essa é a harmonia do céu. Aleluia. Por isso, pastores, obreiros, sacerdotes de Jesus, digam ao mundo que Jesus responde as orações que Ele vive. Aleluia. Ele não está morto, mas vive. Aleluia. 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 E porque Ele vive, é que nós vivemos também. Glória a Deus. Amados, vivemos tempos indefinidos, agora nesta hora de laudiceia. Vivemos tempos indefinidos que hoje só vemos mensagens nas televisões, é de prosperidade, é de riqueza, é de enriquecimento e que não quer... Irmãos amados, é só isso que nós vemos. Mas o que Deus está querendo, a mensagem, a mensagem que deve ser pregada, é a mensagem da igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. É que Ele vive, é que Ele reina, é que Ele não está mais no túmulo, mas Ele ressuscitou porque Ele vive. Aleluia. Oh, glória a Deus. É muito bom, mas irmãos, morar aqui no mundo, é muito bom. Muitos querem morar aqui no mundo. Muitas pessoas dizem, irmã Miriam, eu não quero morrer antes que eu veja isso, que eu veja aquele irmão. Se Deus quiser que me leva hoje, eu estava preparada para ir morar com Jesus, gozar com Jesus. Quem não quer, irmãos? Morar aqui no mundo é muito bom, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minhas coisas. Quem não gosta disso? Oh, meus amados irmãos, mas o prazer espiritual, quando você recebe corpo incorruptível, como eu recebi de Deus, no meu arrebatamento, eu recebi corpo incorruptível de Deus. Aleluia. Irmãos, não há explicação para isto. Não há gozo nenhum da terra que possa se comparar. Eu posso ter milhões e milhões de dólares aqui na terra, mas nada vai comparar o que eu recebi de Deus. Jamais. Jamais. A mensagem da cruz tem sido esquecida. As mensagens que têm sido pregadas, irmãos, é só mensagens de enriquecimentos, de prosperidade. Quando Jesus disse que no mundo tereis aflições. A mensagem da cruz tem sido esquecida. Jesus tem sido trocado por muitas outras coisas. Mas a mensagem para o mundo de hoje, para o mundo perdido, é que ele vive. Ele vive. Aleluia. Ele saiu do túmulo. Ele saiu vitorioso para vencer Rabacan Talabashaias. E a Bíblia diz que ele saiu e foi ao inferno. E tomou as chaves da morte e da vida. E disse, eu estou vivo para sempre. Por isso a mensagem da cruz é, ele vive, ele reina. Aleluia. 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 Dê um brado de aleluia em você estar. Porque ele vive. Oh, glória a Deus. Ele vive. Ele saiu do túmulo. Desceu da cruz. Não está mais na cruz. E está agora onde? À direita de Deus, Pai. Reinando para sempre. Ele já está reinando para implantar o seu reino aqui na terra. Aleluia. Amados, nunca me esqueço de uma irmã em Brasília. Chamada Irineuda. Ok? Essa irmã chama-se Irineuda. Ela é minha amiga. Deus me usou para ajudar aquela irmã. Ela tinha três filhas e o marido tinha largado dela. E nesse dia ela estava muito necessitada. Ela não tinha dinheiro nem para comprar a comida. E meu esposo tinha viajado e me deixou só o dinheiro da semana. E o Senhor disse para mim. Dê esse dinheiro para essa mulher. Vá com ela no mercado. Ajude. Ela está lá em Brasília, irmãos, para contar essa revelação de Deus. Vá com ela ao mercado. E eu fui, irmãos. Ela disse, mas você não pode. Como é que você vai fazer o dia da semana? Você vai... Eu falei, vamos lá, irmã. Vamos lá. Vamos fazer a sua comprinha. Você vai comer. Você vai dar comidinha para as suas filhas. Ela não queria incomodar a mãe dela, porque a mãe dela era espírita. E ela não queria incomodar. E aí eu fui com ela. E quando a gente vinha do supermercado, que eu ajudei ainda ela a trazer a compra, numa sacola muito grande. Nós estávamos em meio, estávamos em meio a um campo que ainda existe lá, essa igreja. Nós estávamos vindo para a minha casa, que as crianças dela tinham ficado na minha casa. E ela ia para casa com aquela sacola. E nós vínhamos falando, irmãos, e agradecendo a Deus. De repente, amados, uma estrela muito grande, para mim era um meteoro, porque era uma bola assim, e tinha um rabo muito grande naquela estrela. De repente, aquela estrela despencou do céu. E veio na nossa direção, Rabachurian da Lamanaya. E caiu sobre nós, se desfazendo em faíscas. E eu não me esqueço como hoje. E nós oramos ali, contagiadas pelo poder de Deus, através daquela estrela, que esvaiu-se em fogo, sobre nós duas. Aleluia! E a glória de Deus, de fato, desceu ali. E ela chorava, e eu também. Pois o poder de Deus estava naquele lugar. Sabe por quê? Porque ele vive, porque ele reina. Aleluia! E pode ajudar sua vida. Ele resgata quem está perecendo, porque ele vive. O poder do testemunho. Nós vamos falar agora sobre o poder do testemunho, e estaremos quase terminando a nossa mensagem. Hoje eu não quero passar de uma hora, porque quando eu estou no estúdio, eu não posso passar de uma hora, amados. Aqui é quente demais, ninguém aguenta. Então, o poder do testemunho. Temos acesso a Deus. We are conquered by the word of our testimony. Nós somos mais do que vencedores pela palavra do nosso testemunho. Romanos 8 e 37. Amados, temos que testemunhar o poder de Deus. O acesso ao testemunho, a comunhão do testemunho. E hoje nós, todos filhos de um Deus, nós somos todos filhos de um Deus. Temos uma única missão de dizer, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Você tem acesso a Deus hoje. A comunhão do testemunho. Diga, aí onde você está. Ele vive e vive para todo o sempre. Aleluia. Lucas 22, agora. Nos fala de mais uma comunhão de acesso ao testemunho. E agora a comunhão da glória vindoura. Glória a Deus. A comunhão da glória vindoura. Assim como o Pai me confiou um reino, Jesus disse, eu vou-lo confio que comais e bebais a minha mesa. Venha, Jesus está te convidando. A mesa já está preparada. Vem comer com Jesus. Jesus disse, vem comer a minha mesa no meu reino. Não vos assenteis em tronos para julgar. Jesus disse, não vos assenteis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. A comunhão da glória vindoura que Deus está nos revelando aqui. Tudo está pronto, meus amados. Vinde à festa, ao banquete do rei. A mesa já está preparada. Saibam, está por pouco, irmãos, muito pouco. Não falta mais muito tempo. Estamos no fim, amados. E sei do que estou falando. Estamos no fim dos tempos. Aleluia. A terra clama por libertação. A terra geme. A terra está dando seus terremotos. Muitos têm ido a Deus, mas o fim vem. Temos perdido muito dos nossos, mas foram ganhos por Deus. Perdemos para nós através da morte. Mas eles foram ganhos para Deus. Aleluia. A hora é oportuna. Busquemos a Deus. Tenhamos comunhão com Ele. Amados, aqui eu termino quase, estou quase no término da mensagem. Esta mensagem é simplesmente uma mensagem simples, mas cheia da graça e do poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 e 11. Eles venceram pelo poder da palavra de seu testemunho. Eles venceram pelo poder da palavra do seu testemunho. Quando nós testemunho, nós derrotamos satanás, porque nós estamos testificando do poder de Deus. Quando nós testemunho, nós derrotamos satanás pela palavra de nosso testemunho, como diz Apocalipse 12 e 11. Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro, ele adoeceu e morreu. E depois de quatro dias, antes de Jesus morrer, Jesus ressuscitou a Lázaro. João 11 e 1. João 12 e 10 nos fala que muitos querem matar o nosso testemunho, porque não querem conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Mas esta é a mensagem do futuro, esta é a mensagem da agora, a mensagem da igreja primitiva, dos tempos passados. É esta que Jesus vive, a mensagem da cruz, a mensagem daquele que ressuscitou e que levantou do túmulo e que está sentado à direita de Deus. Muitos querem matar, meus amados irmãos, o nosso testemunho, porque não querem reconhecer Jesus. Aqueles que não têm Deus na sua vida. Mas nós nunca devemos parar nosso testemunho, porque só tem uma força que quer parar o meu e o seu testemunho. São as forças do inferno, os arguilhões do inferno, eles querem nos parar, eles querem acabar com a nossa vida. Mas Jesus é a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Muitos queriam parar o milagre de Lázaro, mas Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eles queriam parar ele, mas as trevas não puderam deter o milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Porque onde Jesus chega, milagres acontecem. A vida, os milagres têm que obedecer a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As notícias falsas não o deteram. Os falsos não o deteram. As legiões não o deteram. E eu te digo, não deixe as forças do inferno parar você. Não deixe as forças do inferno parar o seu testemunho. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu vim para esse estúdio aqui e eu recebo setas, porque o diabo quer me parar. Como a semana passada, eu quase morro. Quase morro depois que sair daqui. E eu te digo, não deixe as forças do inferno te parar, seu testemunho. Mas grite bem alto e diga, Cristo vem, Cristo vive, aleluia. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Cristo vive, pastor Humberto. Glória a Jesus. Ele vive, ele reina. Reina, aleluia. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Apocalipse 12, 11. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. E você vai vencer pela palavra do seu testemunho. Confie no Senhor. Proclame a mensagem, porque ele vive. Aleluia. E eu termino aqui, meus amados irmãos. Esta é mais uma realização de cântico de Sião, que chega sempre na sua casa, com esta palavra genuína. A palavra de Deus. A palavra que salva. A palavra que cura. A palavra que liberta. A palavra que transforma. A palavra que mata. A palavra que fere. A palavra que faz viver. A palavra que faz reviver. Oh, glória a Deus. É esta palavra. É a palavra de Deus. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Vença o mal pela palavra do seu testemunho. Onde você passar, que alguém possa dizer, ali vai uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus. Os religiosos quiseram parar, quiseram esconder. Não tem mais do que o povo judeu que quiser esconder a morte de Jesus. Quiseram esconder tudo. Mas ele não pôde ficar na sepultura. Ele não pôde ficar. Satanás não pôde lhe deter. Oh, glória a Deus. Satanás não pôde conter. A terra não pôde conter o filho do Deus vivo. Aleluia. Mas ele disse aos seus discípulos. Eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar. Eles vão me matar. Eles vão me crucificar. Mas eu vou levantar. Aleluia. Eu vou me erguer. Oh, glória a Deus. Deus quer te erguer. Ele quer te levantar. Ele quer te dar vitória. Aleluia. Na tua vida. Na tua caminhada. Ele vive para todos sempre. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor, meus amados irmãos. Vamos fazer uma oração de fé aqui agora. Oremos. Pai Santo. Pai Santo. Depois, Senhor, de trazer esta simples mensagem hoje. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. E te agradeço muito. Eu peço, Senhor, que estas palavras tenham penetrado, Senhor Jesus, nos corações, Senhor. Desta gente, Senhor, toda, Senhor. Oh, Deus. Senhor, nada nós temos se não vier de ti mesmo. Se não vier do céu, Senhor, nada eu tenho, Senhor. Nada conhecemos, meu Deus, se não te conhecermos, Senhor. E tudo o que temos é porque vem do Pai das luzes, do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Aleluia. Senhor, eu estou falando, Jesus, hoje, de um relacionamento, Senhor. Um relacionamento mais elevado, acima das sombras, acima da estratosfera. Oh, Deus. Além, Senhor, onde está Deus? Aonde eu posso chegar perto de Deus através do sangue? Oh, Rebacan, Talabaxaia, através do sangue da cruz. Oh, Jesus, Tu és, Senhor. Oh, Senhor, um relacionamento mais elevado que o Teu povo possa ter, Senhor. Possa ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Aleluia. Que eles possam ter, Senhor. Aliança contigo, Senhor. Comunhão com Deus. Senhor, aleluia. Que eles tenham comunhão, Senhor. Com eles mesmo e com Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Senhor, salvos que não são salvos. Através do sangue da cruz. Aleluia. Glória a Deus. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu oro. Aleluia. Meus amados irmãos, tenham comunhão com Deus. Que Ele una você ao céu nesta hora. Aleluia. E derrote o inferno na sua vida. Deus vai derrotar? Não, já derrotou. Porque Ele já pisou na cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. Ok? E que Deus os abençoe a você e a sua vida, a sua família, a sua casa. Aleluia. E que esta mensagem possa ter falado ao seu coração, a sua vida nesta noite. E saiba que foi através do sangue que os sacerdotes podiam entrar no santuário, no tabernáculo. E é através deste sangue. Isso era simplesmente uma sombra do novo tabernáculo que viria que era Jesus. E Jesus veio e derramou o seu sangue para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus através da cruz de Cristo. Aleluia. E se você não tem Jesus na sua vida, se você nunca recebeu Jesus na sua vida, aceite esse Jesus. Receba Jesus Cristo na sua vida como seu único suficiente salvador da sua vida. Porque Deus já derrotou o inferno. Por quê? Porque Ele vive. Ele reina para todos sempre. Aleluia. Cristo vem, Cristo vive, Cristo reina. Aleluia. E você vai ser vencedor. Você já é vencedor. We are more than conquer in Jesus' name. Nós somos mais do que vencedores pelo poder do sangue de Jesus. E agora? Vai acontecer. Você vai ver. Os sonhos que o Senhor. Os sonhos que você sonhou. As promessas que o Senhor te fez. Vão se cumprir. E todos irão ver o que Deus vai fazer em tua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir de posse da vitória. Alguém vai te aplaudir. E vai ficar sem entender. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Do pó e das cinzas vai te levantar. E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai ficar de pé no palco e te aplaudir de pé. E aqueles que pensaram que Deus te esqueceu. Vão ser surpreendidos porque o teu Deus. Vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer. E agora? Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Diga pra eles que você tem um dono. É um projeto de Deus. E agora? Diga pra eles que o tempo chegou. E com muita pressa o rei mandou te chamar. Pra sentar na mesa e junto com ele se banquetear. Oh, aleluia. A mesa já está preparada. Aleluia. O rei está na mesa. Aleluia. E ele já mandou o convite para você. Ele está te dizendo. O tempo chegou. Eis que o tempo é chegado. Diz o Senhor. E eu te convido para ceiar comigo a mesa. Rabacanta, labaxaias. Senta comigo a mesa, diz o Senhor. A mesa já está preparada. O pão já está na mesa. Ele quer que você venha comer e ceiar com ele nesta noite. Senta a mesa do teu Deus. Senta. O teu Deus não te esqueceu. As promessas que ele te fez. Os sonhos que você sonhou. Vão se realizar. Vão ser cumpridos no decorrer deste ano. No decorrer da tua vida. No decorrer da minha vida. Os nossos sonhos vão ser realizados. E aqueles que te humilharam. Eles vão ver Deus te exaltar. Eles vão ver Deus te colocar num pódio. O pódio. Eu tenho falado isso, irmãos. O pódio já está preparado para me subir. Eu já estou no pódio da vitória. Pela fé eu conto que eu já estou no pódio da vitória. E você também já está no pódio da vitória. É só você crer e dizer. Cristo vem. Cristo vive. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está no túmulo. Mas ele vive. E vive para todos sempre. E viva Jesus. Porque ele vive. Aleluia. Eu também posso viver. Porque ele vive. A Bíblia diz no Salmo. Pesca no Salmo 118. Pesca 17. Eu não morrerei. Mas viverei para proclamar as maravilhas do Senhor na terra. Eu não morrerei, mas viverei. Para quê? Para proclamar as maravilhas do Senhor na terra. Então, se você quer viver. Proclame as maravilhas de Deus aqui na terra. E esta é mais uma realização de Cântico de Sião. Que chega sempre na sua casa com esta palavra salvadora. E nesta noite, eu envio um beijo a todos vocês. Um abraço dessa irmã que eu vos amo muito. Aleluia. Em Cristo Jesus. Eu envio a paz, a xalão de Deus na sua vida nesta noite. E confie no Senhor. Fique abençoado por Deus nesta noite. Fique abençoado por Deus.